Sinal da existência de Deus na Bíblia no livro do profeta Isaías capítulo 43 verso 13 O Senhor Deus vivo diz, 11 Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, 12 Eu anunciei, eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não ouvi entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, 13 E ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo-o, quem o impedirá, primeiro sinal da existência de Deus, os céus e a terra, Gênesis capítulo 1 verso 1 diz No princípio criou Deus os céus e a terra, segundo sinal da existência de Deus o homem, Gênesis 1 verso 26 E disse Deus façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra 27 E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, terceiro sinal da existência de Deus, o fôlego da vida do homem Gênesis 0 2 verso 7 Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas marinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente Quarto sinal da existência de Deus, o dia e a noite, Gênesis capítulo 0 1 verso 4 E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas 5 E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou o noite 5 E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro, quinto sinal da existência de Deus a mulher para ser esposa do homem, Gênesis capítulo 2 verso de 18 e 21 e 22 5 E disse o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele 6 Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e serrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, 1 Formou uma mulher, e trouxe Adão, sexto sinal da existência de Deus o dia sétimo da semana, o dia de sábado, Gênesis capítulo 0 2 1 Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, 2 E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito, 3 E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera, Sinal da existência de Deus na Bíblia no livro do profeta Isaías capítulo 43 verso 13 O Senhor Deus vivo diz, 11 Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador, 12 Eu anunciei, eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não ouvi entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, 13 E ainda antes que Houve esse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo-o, quem o impedirá, primeiro sinal, da existência de Deus, os céus e a terra, Gênesis capítulo 1 verso 1 diz No princípio criou Deus os céus e a terra, segundo sinal da existência de Deus o homem, Gênesis 1 verso 26 E disse Deus façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra, 27 E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Terceiro sinal da existência de Deus, o fôlego da vida do homem, Gênesis 0 2 verso 7 Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas marinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, quarto sinal da existência de Deus, o dia e a noite, Gênesis capítulo 0 1 verso Quatro e viu Deus que era boa a luz, e fez deus separação entre a luz e as trevas, cinco e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou o noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro, quinto sinal da existência de Deus a mulher para ser esposa do homem, Gênesis capítulo 2 verso de 18 e 21 e 22 E disse o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e serrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe Adão, sexto sinal da existência de Deus O dia sétimo da semana, o dia de sábado, Gênesis capítulo 0 2 1 assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, 2 e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito, 3 e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus